olá meus amigos e minhas amigas olha só vamos aqui direto do conteúdo gente aqui eu vou pôr umas caixinhas de tomada em primeiro lugar tomada eu não gosto de pôr em pé eu gosto de pôr deitada eu particularmente quem quiser pôr em pé pode fazer em pé também certo a gente costuma aqui desde quando eu aprendi fazer deitada então eu gosto muito a caixinha de deitada eu já fiz um risco então eu quero pôr todos no livro correto então eu vou seguir esse risco aqui ó coloquei certinha a regra no risco ok aqui eu vou pegar um nível de madeira ok então aqui ó vou regular regulei aqui no nível no nível aqui então tá tudo bem então eu vou vir aqui certinho vou riscar por cima aqui não é todo o canto que vai tomada e vou riscar lá risquei todinha aqui e vou riscar por parte também aqui ó eu já coloquei o vidro spray aqui no risco bonitinho então eu vou pôr a minha régua aqui em cima ok então vou pôr a régua aqui em cima para vocês verem certo então ó você vai medir aqui certinho então você vai ter que cortar mais aqui ó jogar a águazinha para não fazer pôr certo é repara que eu regulei tudinho bonitinho aqui ó cortei tudo aqui certinho aqui ó eu vim aqui e eu cortei aqui só essa parte aqui ó ó vim aqui cortei aqui todinho aqui eu desliguei os fios a cortei os fios antigos certo aqui vai ser trocado essa caixinha que ela vai em pé e em pé que aqui vai apagador certo apagador geral aqui entendeu da lâmpada e aqui gente aqui ó já fiz aqui ó e já aqui na régua aqui ó vai tudo aqui em cima coladinha aqui eu colocar uma distância de uma para outra então aqui na hora que eu vou pôr a massa aqui eu vou eu vou colocar aqui lá no fundo eu vou quando eu furo que fica aqui esse buracão o que que eu faço eu ponho massa e eu vou poste bloco então vou vir aqui ó e só encaixou aqui legal pronto isso está aqui ó está aqui formado aqui a nossa caixinha agora é só fazer massa e colocar e olha só aqui ó então aqui eu já coloquei pela régua então a ajudou minha vida e aqui ó essa régua me facilitou bastante eu vim aqui ó coloquei aqui aqui em cima também ó já coloquei eu sinto desligado e além de desligado isolado ok então aqui essa aqui ficou de pé que é apagador certo e essa aqui ó agora eu vou por aqui ó aqui então aqui eu já eu já enchi tudinho aqui de massa lá as perfurações e aqui ó eu vou pôr isso aqui ó aqui ó aqui eu vou pôr carro de de tijolo certo para preencher bem aqui lá para não ficar oco e aí Tchau, tchau, tchau. O que é que tem que ter? Ah, o galé é da lei. Bom, o galé é. Galé, galé é. Não, porque olha... Oxi, mãe. Não, porque olha... Não, porque olha... Se inscreva no canal. 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 E se inscrever, ative o sininho. Se caso ativar o sininho, ative lá em cima. Aperte duas vezes o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui vai ter vídeo eu emaçando isso aqui. Vai ter vídeo eu passando os fios. Vai ter vídeo da montagem do quadro de disjuntor. Vai ter bastante vídeo para vocês. Geralmente eu vou postar agora um vídeo todo dia às seis da manhã. Vou tentar pôr então ou às seis da manhã ou às dezenove horas. Uma das duas. Se caso vocês passarem uns dias, quatro, cinco dias sem receber vídeos, verifique a inscrição. Porque, gente, é um vídeo quase todo dia, tá bom? Um forte abraço. Indique aí para parênteses e amigos para fortalecer o canal. Porque eu desejo o mundo chegar ao final do ano com quatrocentos mil. E final de dois mil e vinte. Deus abençoando, nos dando saúde. Quero comemorar junto com vocês um milhão, tá bom? Fui. Um forte abraço.